E está chegando uma super descontinuidade É isso mesmo, gente, vai ser descontinuado vários perfumes E hoje eu vou falar de dois aqui pra vocês Então se vocês gostam desse perfume, passe no boticar, faça o pick-up Compre eles caso você não tenha, porque sim, eles estão sendo descontinuados, é certeza Certo? Vou falar aqui, mas antes, se inscreva no canal, deixa o like pra ajudar E compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Bom, o primeiro aqui, vou falar de cara aqui, ó É esse bonitão aqui, tá gente? Quase Drop XY Primeiramente já foi descontinuado esse ano o Quase Drop XX, né? E nessa nova repaginação dos Quase aí, o Quase Drop XY não está Ele está sendo descontinuado, certo? Então se você gosta dele, aproveite e faça o pick-up, compre o seu, como eu falei Porque depois que sai não volta mais, né? O boticar é assim Saiu já era, chore porque não volta mais É verdade Olha lá, 1% de chance de voltar ao perfume, né? Bom gente, Quase Drop XY, ele é classificado como Folger Aromático No topo tem Mandarina, Limão, Bergamota, Eucalipto, Anis e Gengibre No corpo tem Gerânio, Flores Transparentes e o Acorde Freestyle E no fundo, Cedro, Patchouli, Cipriol, Noz Moscada, Labdano, Vetiver, Cashmeran e Amber E olha, eu tenho que falar, esse daqui é uma fragrância que a minha agradou muito, tá? Ele é bem gostoso Se você gosta dessas fragrâncias frescas, cítricas, aromáticas Gente, ele já abre bem aromático, bem fresco, bem cítrico, tá? É bem jovem, é bem aquelas fragrâncias tipo dia a dia, pro calor mesmo, sabe? E é muito gostosa Sinceramente, é muito gostosa, eu gostei O problema dele, na verdade, pra mim foi a performance Esse perfume, ele não projeta quase nada, tá? E a fixação dele, pelo menos na minha pele, foi um fracasso Mas eu compraria ele, sim Eu compraria, como eu falei, a fragrância é simplesmente deliciosa, tá? Eu não sei, não, de que aquela turma que faz, é... Como fala? Esqueci Escreve lá no site do Butcar, falando sobre as fragrâncias, lá, sabe? Dando opinião, esqueci como fala aquilo lá Gente, você vai lá naquele site do Butcar, só tem nossa Essa fragrância fixa no osso, fixa demais, né? É muito forte Eu acho que não compre as mesmas fragrâncias que a turma compra, né? Mas, enfim É super gostosa, vale a pena comprar, sim Por mais que seja uma aguinha de chovão, vamos dizer assim, né? Vale super pena, porque é bem gostosa E pra você, por exemplo, tá de calura, tomou banho, passe ela, fica em casa, hein? Perfeita, certo? Não é aquela fragrância pra você sair Porque saiu, na esquina ela já vai te deixar Sem mentira Gente, o eucalipto deixa essa fragrância muito agradável Dá um vale super pena Passa um Boticário e experimente antes de descontinuar, né? A segunda aqui, gente A segunda, sinceramente, é um É um, não É um lançamento enche linguiça do Boticário Que é o Quasar Grafite É isso mesmo Esse daqui, sinceramente, desde quando lançou ele Eu não sei porque o Boticário lançou Vou falar na verdade, tá? A fragrância dele é bem comusão, né, tá, gente? É agradável, é agradável Mas não te entrega nada de diferente, na verdade, ela, tá? E, sinceramente, essa daqui Quanto à performance dessa daqui Essa daqui perde ainda, tá, gente? Segundo Esse daqui foi lançado, se eu não me engano, depois dessa daqui Então ficou meio que sem sentido ter lançado ela Ainda mais depois do Malbec Vert, né? Bom, gente Quasar Grafite Ela é classificada como foi o Gery, cítico, amadeirado No topo tem bergamota, abacaxi e menta No corpo Cravo Cravo, cardamomo, migué, gerânio, cachaça, cravinho, arco de extensio E no fundo Sândalo, amber, musk, vanila e patchouli É uma fragrância bem gostosa Agrada de passo aí Tipo, pra você apresentear, vamos dizer assim Com certeza vai agradar bem fácil, tá? Mas é aquilo Não esperem nada dessa fragrância Porque ela não entrega nada A não ser uma fragrância gostosinha Que vai sumir depois de meia hora de sua pele Olha lá, né? Então é isso Quasar Grafite E Quasar Drop X e Y Estão saindo de linha Faça no Boticário Experimente Quem faz coleção aí Compre Porque depois que sai Daí tudo vira raridade Tudo vira lindo, maravilhoso, né? Enfim Enfim Não vou nem comentar dessa parte Deixa antes de comentar Se você gosta dessas duas fragrâncias Será que vai fazer falta elas? Bom, é isso então Deixa o like no vídeo de curtir Se ainda não me segue no Instagram Deixa aqui no box de informação É Silcio Santos Anderado Inficial Segue lá E até a próxima então Tchau